Lara Nery está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente para trazer mais informações sobre o caso do idoso que foi levado morto por uma parente para tentar um empréstimo numa agência bancária na semana passada. E aí, Clara, quais são os próximos passos aí dessa investigação? Bom dia para você. Muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, agora a Polícia Civil aguarda novos laudos do exame também do DML, já que o exame inicial não deu um resultado conclusivo para saber se de fato, quando ele entrou na agência, se o idoso Paulo Roberto, 68 anos, já estava morto. Então, aguarda também, além desse laudo específico, alguns outros exames, como o exame toxicológico, para ver se ele tinha ingerido alguma substância que pode também ter causado a morte do idoso. Agora, a Polícia Civil também já obteve novas imagens no circuito interno da agência bancária ali em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde justamente tudo aconteceu, que foi o momento em que os funcionários do banco perceberam que tinham algo estranho e acionaram a Polícia Militar e também o SAMU, que constatou a morte, então, do idoso. Nessas novas imagens, é possível observar que Paulo segue na cadeira de rodas sem nenhum tipo de reação. E aí, tem um momento exato também dessas imagens, que a Érica resolve ir ao banheiro. Ela fica alguns minutos fora e ela chega a pedir para uma funcionária ficar de olho, então, no tio. E é nesse momento que a gente consegue observar que a funcionária percebe que o pescoço dele está pendurado e chega a segurar também, a amparar, de certa forma, ali o pescoço dele. E aí, logo depois, alguns segundos, eles já são atendidos. E é nesse momento que uma das funcionárias e a própria gerente também do banco, percebendo toda aquela situação, começa a filmar e registra aquele vídeo que circulou por telejornais internacionais, inclusive. E agora a gente segue acompanhando também o outro lado da investigação, que busca ainda ouvir outras testemunhas, funcionários de outras agências bancárias que a Érica e Paulo tinham passado anteriormente dessa agência que a gente fala em questão. Então, a gente segue acompanhando de perto e a gente lembra que o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi enterrado neste final de semana em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E essa história fica cada vez mais impressionante, né, Clara? Porque se a gente pensar não só na ação, é claro, dessa pessoa que levou o tio provavelmente morto, se não tivesse morto, estava numa condição ali de saúde extrema, porque existe essa discussão, já que a autópsia não conseguiu precisar o horário da morte, mas quantas e quantas e quantas pessoas presenciaram essa cena, viram que tinha alguma coisa errada, ele foi transportado, ele passeou no shopping, ele foi levado à agência, funcionários, clientes. Olha, é chocante o que aconteceu, aquela história do, ah, não é comigo e deixa lá, né? Impressionante mesmo, viu, Thaís?